Seu tênis, seu cabelo e até sua calça jeans Não posso descrever como isso tem efeito em mim Não vou tentar, mas eu amo me sentir assim Oh, 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 então, querendo ou não Seu sorriso é o que aqueceu meu coração A sua mão me tocou e dispersou a escuridão Eu vejo você, enxergo parte de mim Eu quero me afogar Nesse seu olhar Irei com você pra todo lugar Jamais deixarei você chorar Eu vou te seguir, é só me chamar Estou sempre aqui pra te ajudar Se o tempo passar, ninguém lá no fim Vieram sentir algo por mim Só me deixe saber, então me deixe entender Toda essa alegria que há estar com você Oh, 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 let's get friends Oh, 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 let's get friends Let's get friends Let's get friends